Eu vou ficar um pouco mais perto do palco, minha. Eu não sabia dessa. Tem como não, pra gravar o show. Vai lá, se eu fizer. Não, vai, tem que ir todo mundo. Eu não vou abandonar meus amigos. Calma, já que a gente vai. Aí, cola, cola, cola. Deixa eu começar. Ó o Boca. Cadê? Várias, ó o Boca. Que ar... Várias meninas que são apaixonadas aí. Você não me levou. Eu ia brilhar hoje. Amigão, tô fazendo a ponte pra você. Relaxa. Tá comigo, tá com Deus. Vou gravar o show, né, Chad?